Boa tarde, agora são exatamente 5 e meia da tarde e em Londrina tá um calor de racha Não dá pra ficar no sol, velho, não dá pra olhar pro sol, tá muito quente Pra vocês não falarem, ah Michael, você tá mentindo, não tá calor aí, não sei o que Ó, vou mostrar pra vocês Londrina, 30 graus Aí vai ter gente aí falando e comentando Nossa, 30 graus aqui na minha cidade é toda hora, todo dia Nem tá calor aí, 30 graus não é nada Aqui é muito pra gente Aqui pra vocês terem uma noção, a temperatura normal é uns 20 graus 30 graus é acima do bagulho, eu tô suando que nem um cavalo manso e tá muito quente E eu tô no segundo dia aqui na casa do Edu, sozinho né Como eu disse pra vocês, eu vou ficar um tempo sozinho aqui E esse calor tá complicado, eu não tô conseguindo superar esse calor Só que no vídeo anterior, onde eu mostrei eu tomando banho de banheira no quarto do Edu Eu pedi pra vocês falarem algumas coisas pra mim fazer e tal E muita gente comentou coisas geladas, que ajuda muito no calor inclusive Só que ninguém comentou uma coisa Na verdade o pessoal comentou bastante pra poder fazer milkshakes Porém, eu não vou fazer milkshakes, eu vou fazer o milkshake Eu fui no mercado agora cedo e comprei algumas coisinhas que vocês vão ver, cara Que sério, vai ficar fabuloso esse milkshake Bom, isso aqui é nada mais do que o Heigendesk O famoso Heigendesk que o Edu já mostrou pra vocês aí Considerado por muitos o melhor sorvete já feito Eu gosto muito, é muito gostoso A gente tomou o milkshake dele nos Estados Unidos Quando eu fui pra Orlando com o Edu e com o Portugal Digamos que foi o melhor milkshake que eu tomei na minha vida É realmente sensacional esse sorvete Então eu comprei o Heigendesk, que foi muito caro inclusive Só que a gente vai fazer algumas variações Eu vou fazer o Heigendesk original O shakezinho original, onde eu vou colocar o Heigendesk e leite Vou bater Que vai ficar o originalzinho, né? Que é o que eles fazem A gente vai fazer algumas variações aí A gente vai usar alguns outros ingredientes É, a gente vai fazer um negócio meio diferenciado Usar vários ingredientes aqui no sorvete Heigendesk Como eu falei, a gente vai fazer um original de Heigendesk A gente vai colocar um pouco de Heigendesk e fazer o originalzinho Depois a gente vai fazer um acrescentando Nutella A gente vai fazer um depois acrescentando doce de leite Então vai ficar um negócio muito doce e cheio de doce de leite Porém o mais importante A gente vai matar o nosso calor Mano, isso é o essencial Porque velho, sem condições Londrina tá muito quente Então vamos começar esse negócio aqui Deixa eu pegar o liquidificador que está atrás de mim aqui, ó Vocês não tão vendo, ó Oi, liquidificador, tudo bom com você? É, eu vou te usar Vamos pegar o bichano aqui, né? Tô fazendo tudo com uma mão Então é meio complicado Vou levar isso daqui primeiro A gente deixa isso daqui aqui Pega isso daqui Coloca isso daqui Beleza, a gente precisa ver a entrada disso Onde a gente vai colocar esse negócio? Não tem entrada disso Precisamos de uma leve extensão Não tem ali Não tem aqui Não tem aqui É, amiguinho Eu acho que você vai ter que ficar aqui mesmo Eu acho que a gente vai ter que fazer ele aqui Ou não Na verdade, a gente vai achar uma extensão Vamos com essa extensão Extensão localizada Já preparamos aqui a nossa gambiarra Ficou meio feio, mas não tem problema O importante é que vai dar tudo certo Ó, eu peguei uma extensão Grudei ali Liguei aqui Vai ficar meio no ar Com o liquidificador O importante é que vai funcionar isso daqui, né? Então vamos começar os preparativos Eu preciso pegar colheres, né? Vamos pegar os talheres necessários Pra gente já Começar a fazer um negócio aqui Eu vou precisar de colher Porque eu vou ter que dividir o Heigen 10 Eu não comprei mais Eu comprei só um Porque o negócio é realmente muito caro Então não dá pra gente ficar comprando um monte Porque eu não sou rico Tá, vamos pegar aqui a colher Vou precisar de umas colherzinhas Cadê? Colheres em mão Beleza, acho que só A gente só vai precisar de colher aqui Tudo bem Vamos começar esse negócio aqui Tomara que dê tudo certo Tomara que fique gostoso Vamos começar antes que esse sorvete derreta Porque o calor tá infernal Primeira coisa é tirar isso, né? Que eu não sei pra que é que serve esse negócio Passa o liquidificadorzinho pra cá Vamos abrir o Heigen 10 Eu só vou deixar vocês verem isso daqui Porque vocês não tem noção De como esse sorvete é incrível Olhem Nossa, o negócio tá difícil de abrir Boa Ó Olha o lacre Vou mostrar pra vocês depois que abre Cara, vocês não tão entendendo Que esse sorvete é bom demais, né? Não quero abrir Foi Muito bom, velho Tá louco, mano Que sorvete bom! Olha Aí você em casa deve estar se perguntando Nossa, Michael Por que você já não come assim Igual sorvete mesmo? Eu poderia Mas eu quero fazer milk shake Sorvete é meu Faça o que eu quiser Vamos lá Eu vou colocar metade aqui do Heigen 10 Vamos fazer primeiro o original, né? Vamos colocar aqui Nossa, o número é esse negócio Vocês não tão entendendo Não dá, velho Como você vai fazer um milk shake Sendo que você vai comer tudo no negócio? É complicado quando o negócio é muito bom, né? Mas não tem problema A gente vai Tá duro Sai Boa Sai Sai Fora Velho Tô tortando a colher Olha o jeito que ficou a colher Tortinha da Silva O negócio não sai Colocamos um pouco Mas sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer três variedades Eu vou bater tudo Aí eu faço o original, entendeu? Batendo tudo Aí eu divido em três copos Aí depois eu vou jogando E misturando as outras coisas Acho que assim é mais fácil Porque o sorvete realmente não quer sair daqui Então a gente vai fazer um esquema aqui A gente vai rasgar ele aqui do lado Mas nem assim esse safadinho quer abrir Que sorvetinho difícil Não importa A gente dá um jeito A gente abre ele aqui, ó Ó Tudo na marotagem aqui Aí, ó Tô me lambuzando inteiro Não tem problema A gente vai abrir ele assim, galera, ó Vai pegar ele com a mão Mano Vocês devem estar achando O Mike tá exagerando Esse sorvete não é tão bom Vocês não tem ideia, velho Se você nunca comeu esse sorvete Chega no seu pai e na sua mãe e fala Pai, mãe, compra um sorvete desse pra mim É sério, eu preciso Vocês vão ver como que é bom E eu não tô brincando Deixa eu lavar minha mão Ó Mão lavada O sorvete tá aqui dentro O que eu vou fazer? Eu vou bater ele inteiro assim Aí eu vou colocar um pouco num copo Que é pra mim já tomar Eu vou colocar na geladeira Depois eu vou bater ele com Nutella E com o doce de leite tradicional Que vende aqui, beleza? Vamos começar esse negócio aqui então Ah, aliás Eu tô esquecendo de colocar o leite, né? Vamos colocar um pouco de leite Um pouquinho só pra não ficar tão aguado, né? Vamos colocar só um tequinho de leite Perfeito Eu acho que não precisa de mais Se precisar de mais a gente coloca Mas eu acho que não Acho que assim tá bom O buco Calma, vamos colocar um primeiro O negócio tá voando aqui, louco Tá, ele tá empedrado aí Eu tenho que dar uma batida nessa pedra Que realmente ela está muito congelada Tem que dar uma, digamos, abertura nela aqui Pra ver se ela vai comegar mais Mas eu acho que vai precisar de mais leite aqui Que não foi o suficiente Eu acho que tá muito pedra Eu não gosto de milkshake não Tipo assim, muito pedra E nem muito aguado Eu não resisto Preciso ter ideia de como isso é bom Tá, como eu tô falando Eu não gosto de milkshake muito água E nem de milkshake muito pedra Então vamos tentar fazer uma mixagem Fazer ele mais ou menos Colocar um pouco mais de leite Pra dar um pouco mais de água nele, né? Um pouquinho só Zerou Não precisa mais que isso Vamos lá, bater de novo, né? Tomara que ele fique bom agora Voou tudo na minha cara, velho Tá na consistência perfeita De um milkshake É assim que eu gosto Mas eu vou bater mais um pouco Não dá, eu não resisto Pra não ficar comendo isso aqui Muito bom Eu vou bater um pouco mais Porque parece que ele congelou no fundo Então vamos lá Excepcional Tá bom já, né? Então vamos lá Começar a dividir os copos aqui Vamos começar aqui com o primeiro copo, né? Vou colocar o milkshake original Que inclusive tá pedrinha ainda, né? Não é desse jeito Que era pra ele estar Eu acho que eu vou ter que bater mais um pouco, né? Olha só que delícia Sai, milkshake! Ele tá parecendo uma pedra ainda, velho Não! É, ele tá na consistência que eu gosto Ó, tá aqui o primeiro Vou guardar ele na geladeira pra não esquentar E eu notei que a bateria da câmera tá acabando Eu vou trocar a bateria também rapidão E aí nós já continuamos esse milkshakeão brabo aqui Já volto Voltamos E a bateria já tá novinha e trocada Boa Preparamos o nosso primeiro copo aqui Com o nosso milkshake O melhor milkshake do mundo, né? Já tá guardadinho pra não esquentar Vamos agora fazer uma coisinha, galera Como a gente vai fazer três sabores diferentes do Häagen 10 Vamos dividir um restante aqui Ó, colocamos mais um pouco dele aqui Vou guardar esse outro aqui na geladeira também E por que eu tô fazendo isso? Porque é agora que começa a parte legal Agora a gente vai misturar pra ver como vai ficar os sabores Vamos colocar esse daqui aqui E vamos fazer primeiro com Nutella, né? Vou pegar aquela colher açucarada de Nutella Essa Nutella aqui, ó Ó, que colher linda, maravilhosa De Nutella Arremessa aqui dentro Outra colher regada É, tá bom de Nutella Agora é o seguinte A gente vai bater o Häagen 10 com Nutella Colocar num copo e ver como vai ficar depois Vamos lá, bater agora esse negócio aqui Tomara que fique muito bom, né? O engraçado, pessoal, é que tá voando tudo Eu, deixa eu ver como isso aqui tá Bom, o cheiro tá uma delícia Eu acho que tem que bater um pouquinho mais só Duas horas depois Perfeito Eu acho que não precisa mais que isso Vamos colocar esse negócio no copo Que eu tô louco pra experimentar Olha como que ficou Ficou com a consistência mais mole, né? Mas não deixou, eu acho, de ser bom Parece que tá com uma cara ótima isso daqui Não vou experimentar agora Eu vou colocar no congelador Pra não esquentar, como eu disse pra vocês Porque o calor tá demais aqui, tá complicado Mas o cheiro tá uma delícia Não vejo a hora de experimentar isso daqui Liquidificador limpo Vamos pro nosso segundo experimento Peguei aqui o copo com o Häagen 10 original, normal E vamos colocar ele aqui no nosso liquidificador Sai tudo, cai tudo, boa Beleza, e agora vamos acrescentar doce de leite aqui do Brasil Doce de leite brasileiro Cara, só quem comeu isso aqui na infância De colherada sabe o quanto isso é bom, cara Isso aqui é sensacional, mano É muito gostoso Vamos colocar aqui uma colher só Já tá bom, né? Uma colher bem regada Já tá de bom tamanho O problema é com isso cair, né? O negócio não quer cair, velho Tem que usar a segunda colher aqui Se isso aqui já é bom Imagina com um milkshake de Häagen 10 Mano, vai ficar sensacional Fechou Vamos bater esse negócio aqui agora Porque eu quero provar logo Maluco do céu O negócio ficou amarelo Dá um look Ficou muito amarelo Vamos colocar no copo Bom, os milkshakes estão todos preparados E guardados na geladeira Agora eu acho que eu vou deixar eles um tempinho na geladeira Pra ficar bem geladinho Porque senão não mata o calor, né? Porque ele esquenta um pouco na hora de bater Então eu acho que eu vou deixar ele um pouco na geladeira Esfriando pra gente tomar daqui a pouco e degustar Beleza? Então já já eu tô de volta É, voltei aqui Agora chegou a hora da gente degustar Eu deixei um tempinho ali na geladeira esfriando Tomara que ele esteja geladinho Esteja uma delícia Vamos torcer que sim, né, velho? Tomara Tô com muita sede Vamos pegar esse negócio e experimentar ele logo Atrás de mim eu tô com as três variedades dos milkshakes Que eles estão ali embaixo Temos aqui Esse é o de Nutella Você pode ver, ó O copo tá até branco Tá bem geladinho Tá uma delícia Não vejo a hora de tomar Temos esse aqui Que é o de Nutella Esse daqui Que é o doce de leite Aqui do Brasil E o Heigendass original Tá Vamos começar experimentando o Heigendass original Que eu já sei que é uma delícia Bom O Heigendass original Como eu falei pra vocês Eu já tomei E realmente É o melhor milkshake que eu já experimentei na minha vida Ele é sensacional Eu vou experimentar Mas eu já sei o gosto Velho Não existe nada melhor que isso Mano, olha isso Vocês não tem noção De como Isso é gostoso Se você já tomou Milkshake de Heigendass Diga aí nos comentários Só quem tomou sabe o quão bom é, velho Não tem nem o que falar Sensacional, velho Vamos agora provar outro Bom Chegou a hora da gente provar O Heigendass de doce de leite Com doce de leite brasileiro Porque pra quem não sabe Heigendass é um sorvete importado Então é o doce de leite americano No caso, né Ou no lugar que é feito Eu não sei Vamos experimentar com doce de leite comum agora Diferente Ó Ficou muito doce Muito mesmo Tipo Além dos limites assim Da doçura Mas ficou bom sim Ficou tomável Ficou bom Gostei De doce de leite brasileiro Ficou bom também Mas agora eu tô ansioso muito Pra experimentar, cara O Heigendass com Nutella Eu acho que esse vai ser Excepcionalmente bom Eu tô muito ansioso Eu quero provar esse logo, velho Cara, eu até parei a câmera Pra experimentar esse Porque esse daqui, sério Tenho uma leve impressão Que eu vou voar com ele Porque ele vai ser muito bom, velho Tá aqui Heigendass com Nutella O cheiro tá uma delícia Vamos experimentar esse negócio logo Mano Que delícia, velho Vocês não têm noção Tá muito bom É sério Isso aqui tá muito bom, velho Vocês não estão entendendo Não sei Não tem como eu descrever isso Sei lá Imagina um unicórnio Com nitro tunado Voando na velocidade da luz É tipo isso Mano É sensacional, velho Parece que o negócio Casa, velho Parece que o Heigendass casa com a Nutella Sei lá O sabor fica muito bom Não fica tão doce Mano Perfeito, velho Muito bom, velho Sério Eu podia tomar isso aqui todo dia Mas se a gente tomar todo dia Nossa dieta fitness vai embora Infelizmente Eu tenho que voltar pra dieta Porque eu preciso perder os quilinhos aí, né Então não é todo dia Que a gente pode tomar isso Mas o calorzão Acho que pode sim Uma vez eu vou treinando Não tem problema Cara Ficou muito bom Eu acho que dos três que eu provei Do Heigendass original De doce de leite E o de Nutella O melhor foi o de Nutella Seguido pelo Heigendass original E terceiro com o doce de leite brasileiro Que não gostei muito Porque ele ficou muito doce E enjoa bem rápido Mas o de Nutella não ficou tanto Parece que o negócio tira um pouco do doce um do outro E aí fica muito bom Ficou excepcional Sério Gostei muito, velho Recomendo Se você tem aí Heigendass na sua casa Mistura com Nutella Que vai ficar uma delícia Vocês não tem ideia Muito bom Demorou, molecado Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabem Deixem um like aí Demorou, conto muito com o like de vocês Deixem aí nos comentários também Coisas pra eu fazer nessa casa Enquanto eu estiver sozinho aqui, né Digamos que eu vou ficar sozinho Mais uns dias aí Então dá pra gente aproveitar bastante Fazer várias coisas aqui Se vocês querem que eu faça alguma coisa Sei lá Digam nos comentários O que Mas vai fazer Demorou, molecado Seu vídeo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui Tchau 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 Tchau